Oi tudo bem com vocês a receita de hoje vai ser bolo de banana com aveia e chocolate esse bolo fica bem fofinho e gostoso muito fácil de fazer eu vou usar 4 bananas bem maduras farinha de aveia farinha de trigo cobertura de chocolate fracionada vou usar meia xícara e eu já untei a minha assadeira com óleo e farinha de trigo agora eu estou amassando 3 bananas com um garfo mesmo já liguei o meu forno a 180 graus para ir aquecendo o forno já vou amassar bem as bananas esse bolo eu não vou usar açúcar mas se vocês quiserem podem colocar meia xícara de açúcar agora eu vou bater o fouet os ovos vou bater bem e vou acrescentar as bananas vou misturar bem elas junto com os ovos e vou colocar uma xícara de farinha de aveia e vou peneirar uma xícara de farinha de trigo e lembrando que os ingredientes vão estar tudo na descrição do vídeo tá bom já aproveita se inscreve no nosso canal deixa seu joinha compartilhe essa receita com seus amigos com sua família porque é uma receita muito gostosa e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos vamos ter receita toda a semana agora é só misturar bem as farinhas essa massa fica um pouco mais pesada porque eu só estou usando os ovos de líquidos agora estou adicionando uma colher de sopa de fermento vou misturar bem fica uma massa muito bonita e vou colocar na forma ela fica um pouco mais pesada do que as outras massas de bolo mas fica um bolo muito gostoso vou colocar na forma e espalhar com uma colher agora para decorar em cima do bolo eu piquei a outra banana em rodelinhas vou colocar todas em cima do bolo e vou usar meia xícara de chocolate picadinho e vou levar para assar de 35 a 40 minutos no forno depende do seu forno tá bom o meu bolo já assou ficou 40 minutos no forno ele ficou bem fofinho e macio e eu esqueci de pôr o óleo nesse bolo você pode pôr 1 quarto de xícara de óleo vai ficar bom mas esse bolo eu não coloquei o óleo olha como ele ficou macio e bem bonito ele ficou molhadinho por dentro muito gostoso essa foi a receita de hoje Deus que abençoe a todos vocês que assistiram o nosso vídeo e até a próxima receita tchau tchau